Olá amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje falaremos sobre alguns free agents que ainda estão aí no mercado, que podem contribuir de alguma forma ou de outra. Felipe, você está falando de free agents em quase chegando junho. Pois é, tem muita pauta para a gente falar, a verdade é essa, né? Mas ainda tem alguns jogadores ali que podem ser úteis. Eu acho até que tem dois jogadores, na minha opinião, que são bons e que já deveriam ter assinado. Acho que provavelmente não assinaram por decisão deles, tá? Não acho que foram decisões dos outros times. Em alguns casos pode até ser que seja, mas pelo menos dois eu acredito que foram decisões próprias aí dos jogadores. Bom, vamos começar pelo mais baixo aqui, pelo quinto jogador. Em quinto lugar nós temos o Carl Lawson, jogador da posição de Ed Rusher, que jogou nos Jets na temporada passada e que ficou ainda ativo em algumas partidas, né? Isso dá para se explicar um pouco pelo espaço, pouco espaço que ele tinha nos Jets. É lógico que é um jogador já que veio de uma lesão em 2021, que acabou rompendo o tendão de Aquiles, que acabou atrapalhando muito a sua carreira, mas ainda assim ele mostrou, depois da lesão, que consegue ser útil em alguns times que estão com mais necessidade de Ed Rusher. Não é um cara que vai ser o seu Ed Rusher 2 do time, mas pode ser o seu Ed Rusher 3, 4, de repente o quinto Ed Rusher no seu time, acho que aí ele pode ser útil. Imagina aí que um contratinho de 5 milhões, 4 milhões, seja suficiente para o Carl Lawson assinar com o seu time, tá? Em quarto lugar nós temos Greg Van Roten, guardia que jogou em Carolina Penta, jogou nos Jets, jogou nos Bills, um cara que passou por vários times e que é útil, né? Ano passado até jogou pelos Raiders, porque ele é útil em uma profundidade aí para uma linha ofensiva. Quando ele precisar ser o titular em uma partida ali que o titular se lesionou, ele entra no meio do jogo, alguma coisa nesse sentido, acho que não vai ser uma catástrofe para o quarterback. Isso tem bastante valor, ainda é free agent, é um cara que pode jogar como left guard, pode jogar como right guard. Então criar essa profundidade para você que está precisando aí, está pensando, pô, o meu time se machucar o titular ferrou. Então acho que é bom ter esse seguro. Greg Roten assinou alguns contratos de um ano nos últimos anos, um aninho só, imagino que ele vai pelo mesmo caminho, um aninho, dois milhões, três milhões, alguma coisa nesse sentido, já pago o contrato aí de Greg Van Roten. Agora aproveitando o momento para falar do nosso patrocinador, do nosso parceiro, a Sinobet 10. A Sinobet, que é a casa de apostas que não te limita. Então entra aqui embaixo, tem 100 reais de bônus para os primeiros 100 que você colocar, tem um linkzinho aqui embaixo e vem apostar de forma segura, tá? De forma segura, não aposte mais do que você pode perder e não persiga as suas percas, tá bom? Tranquilidade, rapaziada. Calma, é só um entretenimento, beleza? Em terceiro lugar, nós temos um jogador que é um bom jogador, mas que se lesionou na temporada passada, se lesionou na semana 14, rompeu o ligamento do joelho, que é o Connor Williams, center, que tinha jogado nos Dolphins. Ele não tinha mais contrato, na semana 14 rompeu o ligamento do joelho, e aí, obviamente, que impactaria muito no seu valor na Free Ares. É um cara que ainda não assinou porque eu imagino que ou ele vai assinar, de repente, até depois que a temporada começar, e ele, de repente, estivesse procurando um contrato mais longo aí, de uns três anos para, ó, esse ano talvez eu não jogue tanto, mas ano que vem você vai ter um center titular por um preço mais barato, agora você está pagando no desconto, compra agora, usa ano que vem só, mas você vai pagar menos, alguma coisa nesse sentido. Mas pode ser que os times não estejam dispostos a pagar esses três anos, alguma coisa assim, né? De qualquer forma, é um cara que foi um excelente center no ano passado, e ele tenha uma carreira já consistente. Eu imagino que algum time que estiver pensando um pouquinho mais no futuro, em 2025, tenha uma oportunidade em mãos. Não sei se ele joga em 2024. Eu acho que joga, mas vai ser lá para novembro, dezembro, e aí pode ser que, de repente, já que ninguém quis pagar três anos para ele, e ele vai ficar esperando aí algum center titular de um time contender se lesionar, e ele ser contratado pelos meses finais ali, e por mais que não ganhe tanto dinheiro, mas ele valoriza o pass para 2025. Mas, de qualquer forma, bom jogador o Conor Williams, que teve essa infelicidade aí na semana 14 com a sua lesão. E agora vamos para o nosso número dois, e agora lembra quando eu falei que dois caras eu achava que eles poderiam chegar jogando? Pois é, Steven Nelson é um deles, cornerback que tinha jogado pelos Texans no ano passado, também é um cornerback que passou por vários times, mas que jogou bem em quase todos eles, tá? É um cara já de 31 anos, então a idade dá uma pegada, mas é um cornerback que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, então traz essa versatilidade, é um bom jogador, um bom tampão para uns dois, três anos, dois aninhos, eu acho que seria um bom espaço aí para ele ainda assim ser titular, tá? Pelo que ele mostrou no ano passado, eu acho que ele ainda tem bola para ser titular. A idade mais avançada, tudo bem, mas o que ele jogou no ano passado, eu acho que ainda assim mostra que ele tem lenha para queimar. Steven Nelson, jogador que ainda está free agent, precisa de um cornerback? Talvez seja uma boa opção. E encerrando essa lista, para mim o melhor jogador ainda disponível é Stefan Gilmore, cornerback também, jogador de 33 anos, então a idade bastante avançada, principalmente para a posição, né? Mas é um cara que nos últimos três anos ele jogou em alto nível. Até o ano passado, quando ele jogou pelos Cowboys, ele ainda teve uma ótima temporada. Então o Stefan Gilmore, para mim, é um jogador que chega e joga, lógico, a gente não está falando aqui de um cara para o futuro, é para jogar 2024. Então você tem a necessidade, é uma necessidade de agora, você não conseguiu preenchi-la via draft, via free agency antes, e a necessidade ainda é muito latente, Stefan Gilmore é a melhor opção, tá? Pensando de um ano, ele vira um membro que ajuda 10 milhões, é uma coisa nesse sentido. Um abraço para o cornerback de 33 anos, que já passou aí por Patriots, por Colts, por Panthers, por Texans, enfim. Bom jogador ainda, Texans não, Cowboys, tá? Que ainda está free agent, e eu acho que ele está esperando o momento certo de assinar, tá? Bom, é isso, fechamos por aqui, não esqueça de deixar o seu likezinho, dá o like que ajuda bastante, se inscreve aqui e... E até a próxima, tchau, tchau.